Olá, uma boa tarde. Deus foi quase interdito no mundo soviético. Rezar era perigoso. Muitas igrejas, conventos e seminários foram encerrados e transformados em armazéns, em oficinas e pavilhões desportivos. Assim aconteceu também na Bielorrússia, até à queda do regime no início da década de 90 do século passado. Desde então, há todo um caminho que tem vindo a ser trilhado. Sementes de Fé é um documentário que hoje lhe mostramos numa parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Coincinha. Coincinha. Coincinha, coincinha e cairin. Coincinha, coincinha. A CIDADE NO BRASIL 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 Ruch pilgrzymkowy do Sanktuarium Matki Bożej w Bucławiu został wznowiony dopiero na początku lat 90. Pierwsza pilgrzymka przyszła z Mińska w 90. roku wcześniej to było niemożliwe z tego względu, że w czasach radzieckich to było zabronione nie wolno było urządzać tego typu zgromadzeń LIKE! laser Wszyscyśmyśmy przyznawaliśmy, że jak to było katolikowe Ale zawsze odchodzili 14 kilometrów nad Pachatou i szły każdą недębę trzeba być u kastelę i szły się w z drugiej bo to było imię dobro A história do castelo na Bela Rússia é muito, muito saudável. É momentos de ateísmo, momentos de pesquisa. Eu me lembro da minha vida. Mas, eu me lembro, que as minhas mamães eram muito, muito boas. Nós sempre se empurríamos para o castelo. Isso nós tentámos tentar nos e seus filhos, filhos, filhos... E nós não tínhamos que ir ao castelo. A maneira que o castelo não foi aprofundado, mas então foi um tipo de resquisa, que nossos pais têm risco de sua obra. Nós estamos com essas mãos com as mãos, e nossa féria também, não é como essa coragem nas nossas mãos, e como a coragem sobre asfaltou. A CIDADE NO BRASIL 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 Não gostei, querida. Você mora e senta conversa com Deus. Teve mais escutam as perguntas e os desejos são que ainda e ainda não se olhassem na sua mozola, na sua dor, isso é verdade. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Budsław to jest święte miejsce. Pierwszy raz, kiedy zajechałem tutaj będąc klerykiem, to kiedy spojrzałem na obraz Matki Bożej, poraziło mnie to, że Matka Boża się uśmiecha. Ikona budswawska jest tak namalowana, że Matka Boża się uśmiecha. I to porywa człowieka na całe życie. Mamy... przyjąłem, żeby spadMan poświęcił do której poszed�도. Amém. 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 Zyčlívaść, nejký priorytetý taký, aný u nášich lydzáh jeść, alé mahčyma, aný nédzě tak, děta gudboka. Nas, gady taha ateízmu, aný neprášlí dárme lé grámaťstvá. Mnogé, mnogé sémjí bylí, navat, velmi daljoka at kastelá. Cásta býváé, što dobrý čalavék, jaký zněšný níčoga agulnága z rýlígí nýmáé, ale jom tak sama v svojím srce napávna atčuje někou iskárku, jaká tak sama ráspálící. ČNESŢENÁŠICÍAN TŽENÁŠICÍAN ČNESŢENÁŠICÍAN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL